Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês aqui em Copacabana, a uma quadra da praia, Rua Belfor Roxo. Inclusive, vemos o mar, né? Vemos o mar batendo na areia, praia mesmo, né? Além das copas das árvores, é um apartamento pronto para entrar e morar, se quiser, de 130 metros quadrados, aproximadamente. São três quartos, três banheiros, vaga de garagem, porteiro 24 horas, dois elevadores e vamos lá. Temos aqui um salão para até três ambientes, piso e cerâmica. Notem que o pé direito tem uma altura legal, mesmo com o rebaixo de gesso, projeto de iluminação, ainda ficou uma altura muito boa. São três grandes ambientes, né? Dois aqui, um terceiro grande pra lá. É o tipo de localização privilegiada que desceu, tem absolutamente tudo, né? Farto comércio, condução, serviços, faço acesso à estação do metrô Cardeal Arco Verde, Parque Chacrinha. E vamos lá. Conforme eu comentei, são apenas dois apartamentos por andar. Isso é muito legal, porque no futuro, querendo fazer alguma intervenção decorativa no hall do elevador, você só tem um vizinho de porta para convencer. Ele tem esse piso decorado, tinta de parede, fácil de fazer a sua bossa. E o legal é que os halls se comunicam. Tanto o hall de serviço quanto o social se comunicam. Então, na falta de um dos dois elevadores, você entra tanto pela frente quanto pelos fundos, sem problemas. Ok? Entrando no apartamento, essa é a visão que você tem. E para entender a geografia do imóvel, distribuição dos cômodos, já vou mostrar daqui, são três quartos. Temos aqui o primeiro quarto, segundo quarto, suíte, ali à esquerda, com banheiro social. Chegando lá, tem uma surpresa legal, inclusive. Mas vamos lá. Primeiro dos três quartos, espaçoso, instalação para ar-condicionado, mesmo visual ali para as copas das árvores, né? Muito agradável. Mesmo piso acompanha o apartamento todo, né? Toda a parte social e íntima. Outro ângulo aqui. Segundo quarto, esse segundo quarto tem uma surpresa. Além de ter janelas, anti-ruído, o que é uma maravilha, né? Ele tem uma pré-disposição para um walk-in closet. Olha o tamanho desse quarto. Ele, muito provavelmente, na época da construção do prédio, não devia ter suíte. Devia ser um banheiro monstruosamente grande. Praticamente uma sala de banho, que foi subdividido em dois bons banheiros. Então, esse aqui, muito provavelmente, deve ter sido projetado para ser o quarto mágico. Agora, você pode aproveitar esse espaço todo ali e reverter para a suíte. Abrir, você tem duas colunas ali, né? Então, você abrindo uma porta ali no centro, claro, com o auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode, eu só dou a ideia. Você leva o seu walk-in closet para a suíte. Ainda ficando um espaço maravilhoso. Ficando ainda com esse segundo quarto generoso. Ok, vamos lá. Banheiro social para atender aos dois primeiros quartos. Modernizado, uma boa bancada em granito. Bom espaço para planejar armários aqui embaixo. Dá para botar espelhão. Box Blendex, novíssimo, acabou de ser instalado. Tem um exaustor para ajudar na ventilação. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda, como deve ser. Temos aqui o vaso com a caixa acoplada. Suíte. Suíte dá para uns fundos super claros, ventilados. A suíte já tem um tamanho legal, né? E atrás daquela parede, conforme eu comentei, tem como fazer uma abertura, né? E trazer o seu walk-in closet para cá. Legal. Não tem vizinho te olhando. Parede cega, né? Privacidade total. Além do silêncio. Ok. Banheiro da suíte, mesmo padrão social. Modernizado. Bancada em granito. Bom espaço para planejar armários. Botar espelhão. Box Blendex, zero quilômetro também. E esse com ventilação e iluminação naturais. Além da duchinha, higiênica. Ok. Vamos lá. Voltando, então. Vamos à cozinha. Ah, uma curiosidade. Aos adeptos de cozinhas abertas, creio que você consiga remover essa parede de cá para fazer a integração da sua cozinha com o salão também. Mesmo esquema. Auxílio de um profissional para te dizer se pode ou não pode. Eu só dou a ideia. Inclusive, creio que consiga fazer até uma bela ilha gourmet. Vamos lá. Então, temos uma cozinha super espaçosa. Espaço para fogão grande. Dá para colocar até um industrial, se quiser. Tem saída de gás aqui e tem saída de gás do lado de lá também. Então, você pode escolher aonde vai o seu fogão. Janela, do lado de cá. Deixa eu só mostrar mais um ângulo aqui. Aqui é a parede que eu comentei que eventualmente pode ser removida para fazer a integração. Tem uma boa bancada em aço inox com duas cubas integradas, duas torneiras direcionais, uma delas com filtro, além da saída de água para filtro. Temos alguns furinhos aqui de armários que estavam aqui, mas como muito provavelmente você vai colocar uma bela bancada do lado de cá, vai planejar essa cozinha toda de ótimos armários, não vai ter problema porque vai esconder. Então, tem aqui uma janela que se você quiser eventualmente no futuro fechar completamente a sua lavanderia, isolar a lavanderia da cozinha, continua com ventilação natural aqui para a cozinha. Portas de acesso de serviço, lembrando que os halls tanto social quanto de serviço se comunicam. E temos aqui uma área de serviço espaçosa, um espaço para máquina grande, com jeito aqui, dá até para botar duas máquinas. Aliás, tem duas instalações mesmo, ou para lava-louças, pode botar uma lava-louças bem grande do lado de cá. Espaço para máquina, tanque, aquecedor automático, ajuste digital da temperatura. Está aqui na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. Um prisma super ventilado, muito bom para secar roupa. Aonde temos também o espaço para dois grandes secadores de teto. Até três, porque a área faz uma curvinha aqui, né? São ótimas dependências de serviço, já tem uma pré-disposição, já tem um armário aqui, né? Se quiser colocar umas portas de correr, fecha ele legal. Janela, se tiver aqui em Durma, dá para colocar ar-condicionado. Dá um excelente espaço de home office. Ele não é reversível para o restante do apartamento, tá? Mas realmente dá um bom espaço de home office ou quarto de hóspedes. Tem um banheirinho, banheiro de serviço também modernizado. Ok, com chuveiro, né? O apartamento possui uma vaga de garagem na escritura. Vou mostrar aqui a garagem para vocês. O apartamento tem direito a uma vaga na escritura. O acesso é super confortável. Nada de curva na rampa. Portão automático. E aqui tem um lava-pés, um chuveiro para tirar a areia da praia quando estiver voltando. O prédio possui uma luxuosa portaria 24 horas. Tem esse portão aqui de ferro trabalhado. Um piso em mármore muito bonito. A escada num outro padrão de mármore, né? Detalhe da madeira, inclusive. Painel de madeira. E lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link. Curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de visitas guiadas e narradas assim como esse. Siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo!